Música Ok, beleza senhores, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar um pouco sobre jogos de tiro tático e se esses games são realmente repetitivos como algumas pessoas dizem por aí né ou será que jogos como Splinter Cell, Ghost Rico, Metal Gear, Sniper Elite, enfim esse tipo de jogo será que eles são realmente repetitivos ou será que depende única e exclusivamente de um ponto de vista nosso de uma percepção e tal, esse tipo de coisa, vamos ver isso mas antes de começarmos já quero pedir a você que deixe o seu like aqui pra ajudar na divulgação do vídeo, claro assiste o vídeo até o fim, se curtir, se achar que tá interessante aí você compartilha, compartilha aí na rede social que você mais for ativo e caso seja novo por aqui, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, ok quero também desejar a todos um feliz ano novo, muita saúde, paz e enfim tudo isso que se deseja no final do ano, né, claro também muito sucesso 2020 vai ser um grande ano, vamos lá então então pessoal, lá vamos nós de novo pra mais um tema polêmico esses dias eu postei aí um vídeo falando sobre Ghost Recon Breakpoint como vários outros que eu já fiz por aqui esse foi focado numa discussão que eu acho bem interessante que as pessoas têm por aqui também que é em relação a se o game foi de fato uma decepção ou não foi uma discussão muito produtiva, muito interessante eu gostei bastante e agora a gente vai pra um outro tema que pode ser também meio polêmico, né, vamos ver como eu já disse aqui, eu frequento bastante as comunidades, os fóruns, né nem sempre eu tô interagindo, às vezes eu tô só lendo mesmo pra poder ver a opinião do pessoal que joga, dos haters também aliás, logo logo vai ter um videozinho sobre haters aí porque o negócio tá tenso, né, tá tenso tem hater pra todo lado nessa comunidade eu vejo muito as pessoas comentando pô, esse jogo é maneiro e tal jogos como esses que eu citei agora há pouco como Split Cell, Ghost Recon, Metal Gear, Sniper Elite tem outros, mas só me vem à cabeça esses agora e eu vejo muita gente falando que pô, esses games são legais e tudo tem gráficos maneiros a gameplay é divertida e tudo mas esses games, eles possuem mecânicas muito repetitivas você sempre entra invade bases, no caso abate inimigos extrai, interroga protege ou tem que intimidar alguém enfim, pegar alguma informação geralmente sair entrando em combate ou não geralmente esses games dão essas opções, né enfim, eu não tô nem aqui pra poder discordar disso, né porque realmente essas mecânicas existem nesse tipo de game mas aí fica uma questão todos os jogos, de certa forma eles não são meio que repetitivos quem é que define o que é repetitivo? o que pode ser repetitivo pra mim pode não ser pra outra pessoa, né se a gente pegar, por exemplo um jogo de corrida o jogo de corrida você sempre vai pegar seu carro vai acelerar, vai frear vai fazer as manobras e tudo mais ultrapassar outros veículos e aí repete o processo, né alguns tem viaturas aí tem polícia e tudo mais tem outros tipos de mecânica pra poder dar uma diferenciada mas é basicamente isso aí e se a gente pegar jogos como FIFA, por exemplo que é um jogo de futebol, basicamente não tem muitas variações existem estratégias e táticas ali dentro do jogo mas é basicamente 22 bonequinhos ali correndo atrás de uma bola tentando fazer gols, né quem fizer mais vence e aí você pega esses games e tenta colocar na cabeça do pessoal que só joga isso eu conheço gente que tem videogames dessa geração que logo logo já vai ser antiga geração, né esse ano chega uma geração nova aí e os caras eles só jogam isso só jogam FIFA, né então vai dizer a um cara desse que esse jogo é repetitivo pra ele com certeza não é pra mim é extremamente repetitivo aliás, uma informação aí pra muita gente que não sabe eu já joguei bastante FIFA quando eu era mais novo adolescente ali e tal eu jogava basicamente só jogava isso, né na época ali do PS2 eu acho alguma coisa assim no início do PS2 acho que até quase o final da geração eu praticamente só jogava FIFA eu gostava muito, né naquela época nem era FIFA eram outros, né eram PES e tal existiam outros lá o FIFA não dominava como domina hoje mas eu jogava bastante futebol basicamente, né tanto jogava nos videogames quanto jogava também na época eu jogava futsal jogava um pouco de futebol de campo também então, assim naquela época eu não achava repetitivo hoje eu acho extremamente repetitivo e isso vale também pra jogos como COD, BF e tal principalmente ali no multiplayer na campanha nem tanto quando tem, né mas principalmente no multiplayer sempre funciona da mesma forma você corre atrás dos inimigos mata, morre, dá respawn e tal pode, dependendo do modo vai ter ali algum outro objetivo pra se fazer mas é basicamente isso e aí põe na cabeça do cara que joga isso dia e outurnamente que isso é repetitivo que isso é chato não é, cara pro cara não é chato é uma questão única exclusivamente de percepção, ok? aí eu posso aqui também citar exemplos como Diablo que foi um jogo que eu joguei bastante na época do PS3, né o próprio The Division que é um jogo que eu gosto bastante tanto 1 como 2 tenho aí mais de 600 horas nos 2 também é um jogo repetitivo tem tem ambientes excelentes e tal mas é um jogo que pode ser encaixado aí nessa questão de repetição exatamente pela questão do farm né a gente tem que farmar itens pra poder fazendo builds e tal esse tipo de coisa melhorando o personagem que o próprio Breakpoint tem um pouco disso também então aí a gente cai naquela armadilha afinal de contas isso é repetitivo ou não? no papel acho que todo jogo é repetitivo menos aqueles bem lineares e tal que aí realmente eles não podem ser repetitivos porque eles funcionam como se fosse um filme, né? ele vai ali passo a passo vai progredindo na história então esses geralmente realmente não são repetitivos os famosos filminhos, né? como o pessoal gosta de falar e esses não tem como ser repetitivos mas geralmente jogos de mundo aberto você tem ali muitas coisas pra se fazer mas as mecânicas são basicamente as mesmas e você vai repetindo agora como você vai fazer isso é que é a grande questão você pode fazer sempre da mesma forma e aí sim você vai ter essa impressão de que é repetitivo de repente eu tava comentando aqui sobre o futebol de repente se você jogar futebol e sempre usar a mesma estratégia contra todos os jogadores de repente ele pode se tornar um jogo repetitivo mas se você buscar outras estratégias outros tipos de tática e tal novas formas de se fazer a mesma coisa aí ele já passa a não ter essa impressão de que o jogo é tão repetitivo e tal mais uma vez eu bato na tecla é uma questão de percepção e um excelente exemplo que eu posso dar aqui é exatamente o Ghost Recon Wildlands até o Breakpoint também que eu tô jogando bastante agora mas em relação ao Wildlands eu via muita gente reclamando que o Wildlands era extremamente repetitivo na verdade eu vejo o pessoal falando também com o Breakpoint hoje o pessoal fala menos mal do Wildlands porque tem o Breakpoint o pessoal fala Wildlands é muito melhor que o Breakpoint aquela coisa eu já expliquei sobre o que acontece em relação a isso no outro vídeo o vídeo que eu falei sobre decepção com o Breakpoint inclusive eu recomendo que vejam caso não tenha visto já deixei o link então caso não tenham visto veja vale a pena então ainda sobre o Wildlands o que acontece eu joguei bastante o Wildlands tenho mais de mil horas no Wildlands e em momento algum eu me senti digamos assim entediado realizando as coisas que precisam se fazer no Wildlands com exceção daquelas missões aquelas secundárias que são ridículas aquelas realmente não tem como defender mas o jogo de uma forma geral as missões eu vejo muita gente falando as missões são extremamente repetitivas a campanha e tal enfim esse tipo de coisa vocês sabem como é que funciona quem é dessa comunidade sabe exatamente do que o pessoal reclamava no Wildlands e a melhor fórmula para isso é exatamente você variar a sua gameplay o jogo ele está lá para ser jogado ele está lá é uma plataforma você entra e faz o que você quiser dentro do mundo aberto e é essa forma que você vai usar para poder fazer as coisas que exatamente pode transformar a sua gameplay em uma coisa repetitiva ou não eu penso dessa forma e como eu já estava falando do Wildlands eu mesmo fiz e refiz as missões da campanha por exemplo várias vezes inclusive eu fiz a campanha inteira do Wildlands não só no modo normal no modo ghost eu fiz várias vezes gravei fiz toda a campanha aqui para o canal também jogando sem HUD naquele modo realista que vocês já conhecem por aqui e tal e cada vez que eu tentava fazer uma missão era sempre uma experiência diferente eu sempre tentava fazer de uma forma diferente mais interessante buscando novos pontos de entrada novos pontos de falhas falhas estruturais nas bases e isso me dava um novo ânimo para poder fazer uma coisa que eu já tinha feito sempre fazendo de uma forma diferente como eu já usei o exemplo do futebol o cara está jogando de repente contra o mesmo adversário porém ele está usando estratégias diferentes e aí isso por si só já vai transformar aquilo em uma experiência completamente diferente está entendendo então joguei bastante o Island a campanha o PVP não joguei tanto mas joguei também o PVP joguei muito modo ghost fiz série fiz live fiz tudo que tinha para se fazer como eu disse mais de mil horas para mim é muito tempo eu sei que para muita gente teve gente que jogou cinco mil horas sei lá dez mil horas conheço muita gente que jogou bem mais que eu mas para mim para os meus parâmetros mil horas é muita coisa eu não tenho muito tempo para jogar como vocês sabem e geralmente quando eu jogo é para poder produzir conteúdo eu tenho pouco tempo para poder jogar alguma coisa que não seja para produzir conteúdo então eu foco mesmo nos games que eu vá usar para poder fazer algum tipo de conteúdo então fica assim lógico que falar sobre jogos repetitivos é sempre muito complicado porque como vocês viram eu toquei em jogos como FIFA como COD como BF eu citei esses títulos porque são títulos que a meu ver que tem um nível de repetição porém tem muita gente apaixonada e eu não estou dizendo aqui que o jogo é repetitivo ou não eu estou dizendo que é realmente uma questão de percepção geralmente quando você gosta do game essa percepção ela muda também de repente o jogo pode ser extremamente repetitivo e ainda assim você não achar isso exatamente porque você gostou muito do jogo um jogo que eu por exemplo considero muito repetitivo e muito chato é o Mafia 3 apesar do stealth dele ser excelente eu curto bastante inclusive já fez até vídeos aqui para o canal recomendo que vejam também também vou deixar link aí para vocês verem então para concluir a minha opinião é essa existem sim jogos que são um pouco mais repetitivos outros que são um pouco menos repetitivos porém no final das contas o que vai definir se você realmente está achando o game repetitivo ou não é a sua própria percepção o seu gosto se você gostou se você não gostou e a forma como você faz as coisas dentro do game também isso também influi na verdade mas e vocês o que vocês acham disso consideram esses jogos que eu citei repetitivos ou não joga bastante qualquer um deles comenta aí embaixo beleza não esquece de conferir também o último vídeo que eu fiz na nossa campanha jogando modo realista em stealth sem HUD enfim como vocês sabem essa série está muito boa dá uma conferida porque vale muito a pena ok se quiser ajudar ainda mais o canal e ainda ganhar recompensas exclusivas por isso você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botão seja membro você vai ganhar aí vários benefícios bem interessantes então clica aqui embaixo no botão seja membro e dá uma conferida nas vantagens beleza valeu falou um grande 2020 e até a próxima 1 2 1 2 3 4 e até a próxima e aí